Um homem de 33 anos foi preso na tarde da última terça-feira em estação por falsidade ideológica. De acordo com a Brigada Militar, o suspeito estava em um automóvel abordado na rua João Batista Busata. Os policiais perceberam a fraude ao verificar a documentação e não encontrar os dados no sistema. Ao descobrirem o nome verdadeiro do suspeito, foi descoberto então que ele estava como preso com tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Erechim.